O que é isso? Eu tô na pista Eu vou na garota Vem me deixar me alocar Me chama pra correr, sei que não vou parar Botinha envenenada, tô louca pra acelerar Segura na cintura, aperta compressão Vai descendo até o chão Vai ter que aguentar Vou te acelerar Corre pra me pegar Eu tô na pista Eu vou na garota Eu vou na garota Eu vou na garota Eu vou na garota Vem me deixar maluca Eu vou na garota Eu vou na garota Vem me deixar maluca Vem me deixar maluca